Governador Valadares, a polícia começa a solucionar o caso da invasão de uma chácara na área rural que aconteceu na madrugada de hoje. Um homem foi morto por disparos de arma de fogo e outra pessoa ficou ferida. O Roberto Tomaz volta ao vivo com esse caso, Roberto. O Saulo, esse caso aconteceu na zona rural de Governador Valadares, um local conhecido como a vertente do Córrego do Onça. Portanto, o bando invadiu a chácara durante a madrugada dessa terça-feira. Três criminosos arrombaram a porta da casa, enquanto dois aguardavam do lado de fora. O filho do caseiro, Jonathan Junior Souza Matos, de 33 anos, foi morto a tiros após entrar em luta corporal com um dos suspeitos. A mãe dele, de 57 anos, foi baleada na perna. O caseiro, de 59 anos, pai de Jonathan, contou à PM que tudo aconteceu às 3 horas da manhã. Os três acordaram com barulho e, durante o ataque, ao perceber que o filho e a esposa foram feridos, o caseiro caiu ao solo para não ser morto. Na tarde de hoje, a PM concedeu uma entrevista coletiva e também conseguiu prender os dois suspeitos de comandar esse grupo, que é um casal. Segundo informações, eles eram os chefes desse bando criminoso. E nós também conseguimos uma entrevista coletiva com o comandante do 6º Batalhão, o Tenente-Coronel Wilder Fortunato, que falou sobre as prisões e apreensões de dois menores que ocorreram durante a tarde de hoje. Vamos ouvir, então, o Tenente-Coronel. Tentaram invadir a sede da fazenda Boa Esperança, inclusive quebrando janelas, portas, invadindo o espaço e subtraindo, inclusive, pertences daquele local. Como a casa encontrava-se fechada, eles saíram de lá e deslocaram para uma casa bastante humilde, nas proximidades, que era exatamente a casa desse caseiro, hoje morto. Ao chegarem lá, com o auxílio de uma barra de ferro, eles obstruíram a entrada, quebraram uma janela e a porta, obstáculos simples da casa. E, no intuito de proteger a sua família, a sua mãe, o seu pai, o filho do casal, entrou em luta corporal. Infelizmente, um deles estava armado com arma de fogo, um revólver calibre .38, inclusive, que está apreendido pela Polícia Militar. E, a partir de então, esses infratores deixaram o local a pé, correndo, em princípio, pelo que a gente pôde perceber. São infratores quanto mais, inclusive, já cometeram outros crimes contra o patrimônio e contra a pessoa naquela localidade. Bom, tivemos um problema com o Roberto. Ele estava dando continuidade sobre esse assunto. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicomédi Felício, outras informações atualizadas sobre esse assalto que aconteceu de madrugada em uma chácara na área rural de Governador Valadares. Agradeço, Roberto, pelas informações.